E aí galera, vamos nessa. Não sei se eu tô empolgado demais pra falar do trailer, ou do filme, ou sei lá, cara. Mas vamos fazer essa análise aí, meu ponto de vista, primeira impressão, vamos tentar destrinchar o que a gente consegue observar nesse trailer aí, tá? Que tá bonitão, tá muito massa mesmo, cara. Eu achei muito legal. Vocês não acharam não? Ah, acho que sim, hein? Vamos lá, dá uma vantagem pra esse filme. Por mais que os outros filmes do passado eram tenebrosos, mas eu tô com uma esperança legal. Então vamos nessa? Então vamos analisar aí, destrinchar o que a gente puder pelas imagens, tá gente? Então se eu errar, se eu falar alguma coisa errada, comenta aí, tá ligado? Manda aí embaixo aí nos comentários. Podem falar o que vocês acharam, do que vocês identificaram mais do que eu, comentar se eu errei alguma coisa, fica à vontade, tá gente? E também, pô, já começa com aquela sonarazinha que deixa você no ambiente e depois pau no Led Zeppelin, cara. Então os caras pelo menos souberam fazer um trailer. Se é isso, se enganou, vamos descobrir, tá? Cara, a primeira aí já é o barquinho aí, que é o dos heróis, né mano? Dos aventureiros aí chegando nessa cidade aí, que parece meio Kingsland, tá ligado aí, do Game of Thrones. Né? Uma cidade onde tem um castelo ali na costa, tudo, pô, bem legal. Parece ser até um pouco moderno demais. Mas inicialmente é isso aí. Aí na segunda cena já é uma característica clássica aí dos RPGs, né mano? Tipo, todo mundo vazando e ele chegando, indo de encontro com um problema, tá ligado? Se eles vão resolver, se eles não vão resolver, eu não sei qual é que é. Tem umas flâmulas ali atrás, tá ligado? Né? Tipo, como se fosse um sol brilhando, sei lá, amarelo com fundo vermelho, né? Tem esse dragão aí, essa estátua de dragão aí, que com certeza aquela que vai ser mais pra frente vai ser reanimada. E tá o grupo aí, formado. Mas o bardo é o Chris Payne, fez um monte de filme aí recentemente, o da Mulher Maravilha. A Bárbara, né? Que é a Michelle Rodrigues, essa aí, vocês vão me falar. A druida é a Sofia Lillis. Acho que o mais famoso que eu conheço assim é a Witch, a Coisa. Né? Tem um mago que é o Justin Smith, que é que fez o detritivo de Pikachu. Pelo que eu percebi aí, a maioria é humano e só a druida que é um Tifling. O mago, eu não sei se ele vai ser um meio elfo ou um elfo mesmo. Depois eles vêm, eles entram em uma masmorra, tá ligado? Uma masmorra que, tipo, mano, tem vulcão, fogo, essas estátuas aí que parece que tá segurando algum tipo de tesouro. O guerreiro que, aparentemente, não fazia parte do grupo, ou não faz, ou fez antes, ou depois vamos descobrir. Essa parte, ou é bem no começo, ou essa parte vai ser no final. Porque eu acho que é no final porque a druida tá junto, né? Então provavelmente vai ser a parte do final, onde esse guerreiro está levando pra algum tipo de artefato que vai ajudar eles a resolver os problemas que eles se meteram pelo desenrolar do trailer, né? Aí claramente o guerreiro consegue esse mecanismo, né? Que ele consegue abrir e aí sai esse capacete que é o mago que vai utilizar, né? Pelo trailer, então, pelo menos eles conseguiram essa parte que vai ajudar. Mais na frente tem mais explicando aí no trailer. Então, de início dá pra entender. E eles estão nesse local onde tem a lava, onde tem aquelas estátuas aí ao mesmo local. Aí vai mostrar a cidade, né? Com um tipo de névoa nela, né? Vagando e tudo. E mostra ela de uma outra visão, que mostrou ela do mar. Agora mostra ela do continente, cara. Cara, muito legal, muito bacana essa cidade mesmo. Aí a questão que ele, tipo, tá naquele barquinho, né? Inicialmente, e eles estão olhando pra cidade. Que, tipo, o problema vem aí e a gente vai ter que resolver. É o bardo que vai contando a história, né? Na narração dele, no ponto de vista dele. Aí vem a cena de uma época batalha campal, né? Mano, um grupo contra outro grupo. E, cara, vem a diferença. Um dragão vem do outro grupo. Os pino-fogo. E, claramente, eles estão mais preparados. Tem os caras de cavalo, armadura. Um zelmo, parecendo aquela pegada do cisne, do cavaleiro de zodíaco. Tá ligado, sei lá. E os outros caras parecem ser uns bárbaros, sei lá. Uns caras só de couro, né? Armas normais. Não dá pra saber que tipo de raça é essa. Mas o dragão chega cuspindo... E é um dragão negro, galera. RPG dragão negro. Chega cuspindo sua baforada de ácido, né? E o interessante é que ele não é tão grande, cara. Pra mim, ele parece ser um dragão jovem pra adulto. Pelo tamanho não deve ser nem adulto, cara. E agora, por que esse dragão tá ajudando esse exército? Vamos descobrir logo mais, hein, cara. Em março, né, que estreia. Mas eu achei legal. E aí, tipo, os caras com catapulta jogando umas bolas de fogo, tá ligado? Umas pedras com fogo, sei lá o que é isso. Aí, tem essas ilhas aí, tá ligado? E aí, depois, vão mostrar eles em cima da ilha já correndo. O bardo, já com um estilo de armadura, o mago e uma minazinha que parece ser dos cutistas ou alguma coisa do tipo, né? Que logo em seguida vai mostrar ela, eles entrando e ela pegando esse artefato, né? Que é aquele chifre que, cara, isso deve dar um problema do caramba, mano. Isso aí vai ser o plot, seja lá o que for. E ela tá, tipo, entregando pra alguém ou vendo qual é que é um item errado pra galera errada, tá ligado? Tipo isso aí. E aí mostra a masmorra. O cultista já de vermelho, careca, né? Não sei que tipo de cultista são esses, careca, levantando cálice. Uma galera ali também, não sei se são todos adoradores, o que é essa fita aí toda. Mas eles estão nessa pegada aí. Ele fala que é um poder maligno, maior. É clássico o bagulho de RPG, tá ligado? Os caras querem só roubar, fazer as traquinagens deles, tá ligado? Mas eles acabam fazendo uma cagada e tá em risco a cidade, o reino ou o mundo, tá ligado? Aí tem a próxima cena que o pessoal meio que vai de encontro, né? Com esses cultistas de vermelho. Os cultistas vão jogando um tipo de poder, uma barreira mágica. Vai ricocheteando nas pessoas, as pessoas batem em volta. Ah, parece que é a cultista. Ela fica ricocheteando como se fosse com o escudo arcano, tá ligado? Mas esse escudo arcano, ele protege também quem tá em volta, né? As peças batem em volta, eu até achei interessante. Que é o bardo e do lado do bardo, eu não sei quem é esse cara. Provavelmente esse cara vai morrer, então... Aí a cena seguinte, é em câmera lenta, a barba pulando pra ou tentar ser salva ou pegar alguma coisa, não dá pra saber. Só que o bardo e o mago, eles estão em câmera normal. E o mago fazendo algum tipo de magia, alguma coisa ali no fundo. Então provavelmente eles estão escapando, você não sabe se eles vão embora e vai deixar a barba, o que que é. Mas isso parece ser bem antes, por causa da roupa do bardo, né? Um prólogo, alguma coisa do tipo, mas eles estão vazando dali, cara. Depois eles a cavalo numa espécie de floresta, que tem uns bagulhos vermelhos no chão, tá ligado? Alguma coisa do tipo, uma floresta bem seca, árvores grandes, eles estão a cavalo ali, o grupo, não dá pra saber todos. Mas dá claramente pra ver que tem o guerreiro junto com eles. Tem uma aranha gigantesca, tá ligado? Pelo tamanho dela, é grande, cara, nessa árvore aqui de frente. Aí já aparece o guerreiro novamente, sentindo uma vibração no chão, cara, deve vir alguma coisa grande. Pelo trailer, pode ser o dragão. Aí a clássica parte, né, que tipo, o bardo e a bárbara não chegam a nenhuma conclusão. Ah, vamos beber e a gente discute o que que a gente vai fazer, né? Cara, que visão da hora essa parte do gelo aí. Claramente parece que são duas pessoas que estão indo nesse caminho. E deve ser perto de onde tá o bardo e a bárbara, porque ali onde eles estão tem muito gelo lá naquele povoado. Depois mostra a eles a cavalo aí, tem uma espécie de uma montanha, alguma coisa. Tem um pico lá com umas pedras em cima, pode ser algum tipo de ritual, alguma coisa. Parece que tem três cavalos ou quatro, não dá pra identificar. Mas essa já deve ser a parte do guerreiro, que o guerreiro tá junto deles, né? Porque ele fala assim, que ele precisa de força, que é a bárbara, né? E aí ele precisa... que eles estão na prisão, né? Claramente, e eles estão fugindo daí. E ela fala se ele aguenta e tudo, então... Pode ser até anterior a tudo isso aí. Pelo que eu percebo, acho que vai mostrar algum tipo de flashback de como ele vai juntando o grupo. E quando fala da força da bárbara, né? Ela tá arregaçando os caras ali, batendo pra caraca. Depois fala... A coragem do guerreiro mostra ele naquele lugar onde tem todas aquelas pedras, né? As estátuas, tem uns caras carecas, que parece que pode ser draus. Pode ser draus, não sei, vamos ver. Mostra ele puxando a espada brilhante, a espada... Vai criando um brilho, uma espada mágica, claramente. Aí fala que precisa de magia, que é o mago. Mostra ele com capacete, fazendo meio que uma onda de energia ou sonora. Pode ser vários tipos de magia, não dá pra saber o que é que é interessante. E aí mostra também a druida, né? Que fala... E você? Mas ele não fala o que ele quer. Pode ser a habilidade dela de se transformar. Pode ser a habilidade da magia. Pô, druida, ainda mais que ela é uma tífle, né? Então, pode ser várias coisas. Então, ele realmente tá formando um grupo e provavelmente a druida deve ser a última a entrar. Ou o guerreiro deve ser o último a entrar no grupo. O interessante é que quando aparece a druida, que ela se transforma num sucuruja, parece que eles estão salvando um povoado, uma galera dos soldados, também clássico, clichê do RPG, né? Que os soldados devem estar fazendo coisa. Ele chega na hora, deve ter discutido e ajuda o povo de alguma forma. Só que a parte da druida é da hora, hein? Eu gostei da transformação e tudo. E aí vai ter a primeira polêmica, tá? Pra quem sabe, a druida não pode se transformar num sucuruja. Mas, cara, pra mim, de boa. Dá pra levar, tá ligado? Se ficar legal, vale a pena, tá ligado? Então, não tem problema, não, cara. Vai ter algumas coisas de incoerência, mas deixa passar. E aí mostra eles já de cavalo, indo pra aquela parte do vulcão. E mostra a estátua do começo que eu falei, criando vida, sendo animada, né? Por algum tipo de magia. E aí a magia que a druida faz, né? Tá ligado? Ela sai de um local, entra em outro. Não sei que tipo de magia é essa, teletransporte, tipo. Mas ela entra em algum local que tem umas obras de arte, tá ligado? Parece um antiquário, alguma coisa. Depois eles descendo pra dentro da masmorra, né? Aí já estão os cincos, já com o guerreiro junto, tá? Com uma corda, né? Tradicional, né? Aquela luzinha pra entrar dentro da masmorra. E aí mostra dentro da masmorra, cara. Parece uma cidade drow, cara. Posso ser que eu esteja enganado, mas parece realmente uma cidade drow. Que é subterrânea, tem luzes. Mano, espero que seja. Ia ser bem legal, cara. E aí mostra esse cara careca, puxando uma espada com uma luz, um fogo meio esverdeado assim, com uma estatuagem careca. Não parece ter uma orelha muito pontuda, mas, cara, pode ser que seja uma raça diferente ou um drow, né? Vamos descobrir. E aí mostra o guerreiro, sapecando, e aí aquela piadinha que eu falei, né? Inicialmente. Ainda bem que ele tá do nosso lado, né? E aí ele se exibe cortando a cabeça do cara, né? De costa, tá ligado? Coisa que é normal no RPG, né? Que eles vão estar dentro de uma arena, né? Vai ter uma treta doida aí dentro dessa arena. E aí mostra aquela cutista, aquela minazinha jogando, provavelmente, um relâmpago aí, de quem é dos jogos de RPG sabe. E depois uma cutista de vermelho também jogando uma bola de fogo no grupo que tá embaixo, já fora da arena. E aí o nosso amigo, provavelmente, mago, o mago, né? Coloca uma barreira de energia. Aparentemente parece ser um escudo arcano, que é a magia mais comum. Mas pra proteger todo mundo em volta, quem é do RPG, do Dungeons & Dragons, sabe que não dá. Então provavelmente pode ser aquela barreira de luz, alguma coisa do tipo, pra proteger todo mundo. E o efeito é bem legal. Tá todo mundo embaixo ali. E nessa cena não tá o guerreiro, hein? Mostra eles dentro da arena, né? E aí mostra como se fossem os mecanismos subindo da arena. Tem um baúzinho lá, onde o pessoal provavelmente vai ter que ir. A Bárbara vai tentar pegar o que tá dentro. E aí aparece um mímico, mais um monstro, né? Agora, essa arena se mexendo aí, não dá pra saber se é magia ou alguma coisa tecnológica. Isso é interessante também. E aí o Hugh Grant, que provavelmente pode ser um vilão, um mago poderoso, que ele é um anfitrião, tá ligado? Tá ali proporcionando um entretenimento pra todo mundo, pro povo ali assistir, alguma coisa do tipo, colocar a galera pra se bater ali contra monstros, contra grupo um ou outro, quem sobreviver ao campeão, esse tipo de coisa. Isso vai ser bem legal. Caraca, vai ter muita coisa nesse filme, hein, mano? Será? Umas duas horinhas? É, no mínimo vai ter umas duas horinhas, tem bastante coisa. E o Hugh Grant tem um colarzão top, né? No peito aí, parece ser bem bacana. E alguma coisa de poder mesmo. Canastrão, cara do carisma, né? Aí eles se despediram de uma minazinha, uma aldeana do tipo. Pode ser que seja da família ou não, porque tem a Bárbara e o Mago, e tem outro carinha ali, não é a dúvida ainda. Ele tá com uma armadura, aquela armadura clássica, um pigentezinho aqui no lado esquerdo, né? Tem aquele carinha lá, que provavelmente vai morrer. Podia ser até inicialmente do grupo e acaba morrendo, né? Cara, da hora. Pantera deslocadora, pulando em cima deles, eles entram dentro de um cubo de água que tá segurando, não sei se tá segurando alguma daquelas coisas que estavam se mexendo na plataforma lá. Mas já tinha uma pessoa dentro do cubo, eles entram e a Pantera deslocadora passa direto. Mais um monstro da hora, hein? O Mago atira nos raios e aquela cutista ou cutista se teletransportando, tá ligado? E aí mostra o rabinho da tifre também ali. Então o couro tá comendo dentro dessa arena, a druida se transforma de novo em um urso coruja e aí esse cutista, essa cutista, essa pessoa aí se teletransporta. Aí pode ser o miste step. Ou o passo nebuloso, né? Em português também, mas uma magia, alguma coisa que eu tô conseguindo captar. E aí a parte do dragão. Cara, pelo tamanho dele, pra mim é um dragão acião, cara. É muito grande. Ele tem uma papadona aqui, ó. Parece bacana, cara. Cuspindo fogo e a galera correndo, tá ligado? Ficou muito massa essa parte aí. E tá o grupo completo. O bardo vai caindo, deslizando. E o dragão abrindo a boca. Ah, vamos comer um negocinho. E aí o guerreiro, forma heróica, dá aquele pulão. Ficou legal, ficou bacana. Uma cena que a gente já viu em muitos filmes, né? Como o Thor e assim vai. Também o que eu acho? Que a parte do dragão não é a parte final. Porque o que eu acho? Eu acho que o guerreiro vai se sacrificar pelo grupo. Porque, pô, sair todo mundo ileso de um dragão. Acho que o guerreiro vai morrer. E a parte final vai ser eles voltando pra cidade, onde tem aquela névoa e onde eles vão enfrentar o cultista. Porque no trailer ele fala que inimigos voltam pra vingança. Tem a ver. Eu acho que a parte final vai ser na cidade, eles enfrentando os cultistas já. que aparece a cena do moleque com capacete lutando na cidade. Eu acho que é isso. Que é onde ele chega com o barco. Ficou legal. Eu acho que é isso, hein? E aí a parte que a doida fala, né? E aí, você faz o quê? E o interessante é isso. Pô, não aparecem muito as habilidades do bardo nesse trailer. Será que vai mostrar as habilidades do bardo mesmo? A magia do bardo, tá ligado? Pô, tinha que ser legal pra caraca mesmo. Porque ele só faz os planos falendão, tá ligado? Mas ele é o coração, é a galera que une o carisma do grupo, né? O ladrão, o bardo, o classicão, o canastrão. Que engana, que chama atenção e une o grupo e tudo. Então, é, vai ser um clichêzão também, cara. E aí, essa piadinha normal aí, que eu achei legal. Ah, ele toca a Laúde também. Ficou legal. E ele faz uma posezinha de canastrão, toca na Laúde. Cara, o trailer ficou bem elaborado. Legal. Eu tinha visto umas artes antes de ver o trailer, eu achei muito feio. Caricata. Mas, cara, eles estão indo na pegada de Vox Máquina, que é o clássico RPG, galera. A galera vai falar, puta, tá imitando Vox Máquina, tá imitando aquilo. Pô, mas o RPG clássico dos meus idados, o cara tem que ter as piadas, as brincadeiras que acontecem na mesa e tudo. Eu tô, não tô, tô hypado, tá ligado? Mas eu acho que melhor que os outros filmes antigos vai ser, né? Vai ter muita coisa do RPG dentro do filme, né? Tem que ter, os caras estão querendo fazer isso mesmo. Os produtores, o diretor, o roteirista e tudo, os caras manjam, né? Eu vi uma reportagem esses dias que o diretor ele manja mesmo, ele curte bastante, jogava RPG desde os 14 ou 8 anos, alguma coisa do tipo. E eu vi outras reportagens também que vai ser uma trilogia. Não sei se já filmaram os três filmes, quem souber aí, manda um salve, mas os caras fecharam pra três filmes, hein? Então vamos ter coisa aí, galera. Espero que esse faça um sucesso razoável pra que não cancele, né? Igual cancelaram o Aragorn. Então tem muito conteúdo, eu tenho um falando de Vox Máquina, vou pôr aí pra vocês também. Então eu tô no hype, tô no hype legalzinho, bacana, não esperando muita coisa pra não se decepcionar, mas eu tô querendo ver em marçozinho, com certeza verei no cinema e a gente vai comentar, vamos falar bastante sobre isso aí. Então acho que é isso. A minha análise e minha primeira impressão é que, mano, ficou legal. Tem muita coisa do RPG e vai dar bom. Não vamos ficar com fanboysice aí, tá ligado? Porque, cara, é mais uma coisa pro nosso RPG aí pra alavancar, como teve o Vox Máquina, como teve o Strang Things e assim tá indo. Como teve Cellbit, como teve os caras do Critical Horror, tá ligado? Então vamos valorizar e vamos comentar também aí, curte, compartilha o vídeo pra cada vez aumentar aí pra todo mundo. Então acho que é isso, galera. Preciso dar ajuda de vocês, hein? Manda ver aí, preciso muito. Abraço e até a próxima.